Uma para-atleta do Vale do Itajaí vai competir no mês que vem na Turquia. Ela deu seus primeiros passos no paradesporto de Blumenau. Por lá tem muitos destaques em várias modalidades. Eles são a prova de que a limitação está nos olhos de quem vê. A Maria Fernanda vai disputar na Turquia. A Suzana quer competir em Tóquio. O Alex já participou dos Jogos Parapan-Americanos. No paradesporto de Blumenau, o sentimento não é só de superação, mas de gratidão também. Muita gente mudou de vida depois que começou aqui. É uma experiência ótima. Minha família fica muito feliz. E também só tenho a agradecer ao programa Paradesporto e aos meus professores e meus familiares. Entre as raias das piscinas, a Fernandinha dá o melhor sempre. Ela já bateu recorde nos 400 metros livres no meeting brasileiro de natação. Conquistou duas medalhas de prata e duas de ouro. Com apenas 21 anos, ela quer ir além. Eu botei recorde de ir para o esporte porque eu ganhei quatro medalhas no São Paulo. Eu ganhei quatro medalhas bem legais, quase chorei da alegria. Quem sempre acompanhou o atleta conhece bem as barreiras que teve para conquistar os pódios. A Fernandinha é uma criaturinha super agradável em todas as competências que ela vai. Todo mundo se encanta por ela, super carinhosa e tal. No Paradesporto, o campeão não é só aquele que tem medalhas no peito, igual a Fernandinha. Mas o que se dedica e se esforça para alcançar mais. Com a Suzana não foi diferente. Ela corre, salta, arremessa peso. Daqui a três anos, quer conquistar as Paralimpíadas. Quando eu estou na competição, quando eu estou no meio de outros atletas, para-atletas, eu me sinto normal, assim como se não tivesse deficiência. Eu nem lembro que eu não tenho outro braço. A Maria Fernanda começou no Paradesporto de Blumenau e hoje treina em Balneário Camboriú. A atleta, campeã de tênis de mesa, vai disputar no mês que vem as Olimpíadas de Surdos na Turquia. A Nanda foi convocada pela Confederação Brasileira no fim do ano passado. Foi essa equipe que introduziu ela no tênis de mesa. E está aí onde está, porque eu acredito no trabalho deles. É um trabalho bom, eles desenvolvem isso muito bem.